Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor, eu quero desde já agradecer você que está do outro lado da tela, nos vendo, mais uma vez eu quero agradecer a todos por ter me dado essa oportunidade de poder estar transmitindo a palavra de Deus, né, e estava já no meu coração fazer essa programação de um dia com Deus e eu tive essa rica oportunidade juntamente com o pastor, o meu pastor presidente, o pastor Denis, Marcelino e quando eu estava nessa semana eu estava pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para mim poder transmitir a cada um de vocês e o Senhor me deu essa palavra, muito simples, uma palavra assim bem simples, está lá em Eclesiastes 3, uma palavra tão conhecida, mas uma palavra que o Senhor falou muito forte a mim falou muito forte ao meu coração, porque essa palavra diz sobre o tempo, o tempo que Deus tem, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu, olha só que Deus vai começar a falar dentro do teu coração que Deus vai começar a falar pra você, mas nesta hora também antes de começar a explanar a palavra do Senhor eu quero orar por você, pra que Deus venha abençoar tua casa, o teu lar, eu vou estar orando sempre no começo e no final e você que tem um propósito, você que tem desejo de estar pedindo uma oração, também no final dessa programação vai ter o endereço, vai ter como você entrar em contato com a gente, pra gente estar orando por você Amém? Fecha os seus olhos aí Pai maravilhoso, Jesus querido, mais uma vez, na tua presença, Senhor Jesus, nesse dia te adorando na beleza da tua santidade, Pai Muito obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas Senhor, e tu me deste essa palavra pra que eu viesse a ministrar, Senhor Nesta manhã, neste dia, Senhor Jesus, por intermédio, Senhor Jesus, da nossa igreja por essa live, por esse programa, Senhor, o dia com Deus Senhor, que nós possamos estar, Senhor Jesus, falando um pouco do teu amor, Senhor e pra que as pessoas que estão do outro lado da tela, Senhor, possa vir, Senhor Jesus que Jesus possa receber essa palavra e receber essa nova unção, Pai e saber que nada, nada está perdido, Pai que tudo tu tens um tempo, Pai é o que nós te pedimos nesta hora e te agradecemos em nome do teu filho Jesus Cristo Amém, Senhor, amém? Bom, é lá em Cresiastes, né? 3, do 1 até o 11 Diz assim a palavra do Senhor Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus Nessa palavra, já nem precisava mais eu estar decorrendo, né? Porque essa palavra já está falando, né? O título dessa palavra Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus Então há um tempo determinado na tua vida E muitas vezes nós achamos que não existe Ou você está até pensando aí Ah, já terminou O tempo já passou esse tempo Esse tempo não tem mais E muitas vezes nós queremos fazer o nosso tempo E nós achamos que Deus tem que se encaixar no nosso tempo Mas Deus mandou falar pra você Como Ele falou pra mim Há um tempo pra todas as coisas Não adianta você correr, não adianta você correr atrás Deus tem um tempo pra você E diz aí, ó Tudo tem o seu tempo determinado Há um tempo para todos os propósitos debaixo do céu Há um tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantar e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de se afastar De abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar Fora Olha quanto tempo que Deus tem na nossa vida Em tudo Deus tem um propósito Tudo Deus tem um tempo que nós vamos nascer Nós não sabemos nem o dia nem a hora A não ser que você marque lá com o seu médico Eu quero que nasce tal hora, tal dia Então muitas vezes nós queremos fazer o nosso tempo Fazer a nossa maneira Que Deus está falando para você Agora Aguarda Espera um pouquinho Eu tenho um tempo determinado na tua vida Eu tenho um tempo para fazer coisas novas para você Não saia correndo Não se preocupe Não se desespere O tempo é de Deus Ai, Malúcia Mas você não sabe a situação que eu estou enfrentando A minha vontade é de sair e correr Não adianta nada Olha só o que nós estamos passando Nesse tempo de pandemia Olha só É o mundo todo Eu estava outro dia pensando Até trouxe uma ministração sobre isso Quando Deus deu aquele chacoalho aqui na América Em 11 de setembro De 2001 Se não me falha a memória Todo mundo aqui na América Eu estava aqui em Raines Foi um Deus Só Jesus Todas as igrejas lotaram Igreja Americana lotou Tudo ficou assim lotado Parecia que não tinha mais aonde sair Todo mundo Teve culto em Boston Que teve sim Tinha culto de três cultos ao dia Mais de cinco mil pessoas Foi assim Uma aproximação de Deus Insanciável O medo Que o povo O povo nosso aqui da América Estava passando Tudo bem Passou Foi passando-se o tempo Foi passando O povo foi Foi se esquecendo Foi se esquecendo Foi as coisas Foi voltando ao normal Voltando ao normal Voltando ao normal E você e eu Nós esquecemos do 11 de setembro Eu creio Eu posso contemplar Deus lá no alto E eu falo Espera um pouquinho Esse povo ainda não entendeu O que eu quero com eles Eles estão pensando Que é o tempo deles Da maneira deles E o Senhor está falando Para mim Eu estou sentindo Permissão aqui é a unção de Deus O Senhor está falando Agora é o tempo Aí o que Deus fez Eu creio Que essa pandemia Que nós estamos passando hoje É permissão de Deus Não foi a China não Não foi em outro lugar não Foi permissão de Deus Porque o povo No mundo Aí eu creio Que lá de cima Deus deve ter olhado Para a terra Isso é uma maneira Que eu estou Trazendo a você Que eu posso contemplar O Senhor falou Espera um pouquinho O meu povo ainda não entendeu O que eu quero com ele O meu povo ainda precisa Se achegar mais a mim Espera um pouquinho Eu vou dar mais um susto neles Mas eu não vou só dar ali Naquele lugar não Eu vou dar no mundo todo Aí Deus veio e fez o que? Trouxe a pandemia Meu Deus do céu Como que está isso? Todo mundo fez No começo Se você lembrar O ano passado Em abril Em março Abril Maio Como que nós ficamos? No Brasil Ainda estava Meio mais devagar Agora aqui na América Estava bem correndo Sabe por quê? Sabe por quê? Porque era tempo de Deus Era tempo de nos aproximar Tempo da família Pais não tinham mais tempo Para os filhos Filhos não tinham mais tempo Para os pais Só deixavam para o professor Só deixavam para a babysitter O que Deus falou? Agora é tempo deles se reunirem Agora é tempo deles ficarem juntos Foi o que Deus fez Você hoje tem mais tempo Com o teu filho Hoje você acabou sendo Professora do seu filho Professor do seu filho Hoje você está mais em casa Com a sua esposa Orando Buscando a palavra de Deus Buscando mais Estar perto do Senhor Mesmo que nós ficamos Até muito tempo Sem a igreja Sem poder participar dos cultos Mas era culto online Lavamos nós Para o culto online Ai que saudade Eu pude contemplar O nosso pastor O Senhor deles falava Que ele vinha aqui na igreja No dia de culto E não tinha ninguém Ai meu Deus do céu Que saudade É isso que Deus está fazendo Para mim e para você Para nós podermos sentir saudade Há tempo agora Agora é o tempo De nos ajuntar Com oração Há tempo agora De nós estarmos juntos Quantas perdas Há tempo de perder Há tempo de morrer Há tempo de morrer Foi o tempo Ah mas por que Deus Irmão Porque foi tempo dele Foi tempo dela É difícil eu falar isso Para você É difícil Eu poder ministrar Isso na tua vida Que o tempo é de Deus Não é você que faz E se você poder ver Como eu estava falando Hoje você tem mais tempo Com o seu esposo Tem mais tempo Com a sua esposa Tem mais tempo Com os seus filhos Tem mais tempo Com a sua família Nem no teu serviço Aí no Brasil Eu sei porque aí no Brasil Nem no serviço Você está podendo ir Principalmente aqueles Que trabalham com a internet Estão trabalhando em casa Na própria casa Você está entendendo? Por que? Porque Deus está unindo E Deus está falando Me busca É tempo de me buscar E aquelas pessoas Que estiverem debaixo Das asas do Senhor Aqueles que estiverem Debaixo da mão Onipotente do Senhor Aqueles que estiverem Guardados do Senhor Ele vai te livrar E se Ele não te livrar Escute bem Se Ele não te livrar Chegou o tempo De você ou eu Partimos É tempo de Deus Não se preocupe Tudo está sob O controle De Deus Não esqueça disso Não esqueça Eu vou só ler Mais uns versículos E nós já vamos Estar orando por você Se deixar Manucia aqui Gente Eu falo assim Duas, três horas Mas como eu queria Eu quero toda semana Estar participando Um pouquinho de vocês Algo que Deus vai me dar Eu tenho certeza Que você vai entrar Você vai sentir Você não vai querer perder Para que Deus Como nossos outros programas Também tem Nós temos mais outros programas Na nossa igreja Tá bom? Deixa eu só ler Mais um pouquinho Para você Diz assim Ó No sete Cresiastes 3, 7 Até o onze Eu vou ler Ó Tempo de rasgar E tempo de cozer Até isso aí Tempo de a gente Rasgar E tempo de a gente Costurar Tempo de estar calado Ô Esse é o tempo Mais difícil É o tempo De nós ficarmos calados A tempo de você falar E a tempo de você ficar Muitas vezes Nós falamos Na hora errada Eu aprendi muito Eu aprendi E estou aprendendo Estou aprendendo A cada dia A ficar calado Porque tem hora Que não adianta você brigar Não adianta você falar Não adianta A hora É de você ficar calado É a palavra de Deus Que nos diz Não é eu Que estou inventando Não é Nosso pastor Que está falando Ou que escreveu Quem escreveu Foi a palavra de Deus Ainda diz assim Ó Há tempo De calar E tempo de falar Tempo de amar E há tempo De aborrecer Ah Esse tempo de amar Se nós podemos amar Todos os dias Há tempo de aborrecer Tempo de guerra E tempo de paz Tudo está debaixo Das mãos de Deus Tudo está debaixo Das mãos Há tempo Para tudo Não se preocupa Não se preocupa O que Deus tem Para você Ninguém vai tirar Às vezes nós falamos isso É o que está preparado Para você Ninguém vai te tirar O que está preparado Para nós Desde que você esteja Na posição que Deus quer Não adianta Muitas vezes Você fala assim Receba Você vai receber Mas se você Não está na posição Filho Se você não olha Se você não busca Se você não lê a palavra Se você não obedece Aí você quer o que? Aí você quer receber Só recebe Quem estiver Na posição Só recebe Quem estiver No centro Da vontade de Deus É por isso Que tem muitas vezes Que a vez Uma repreensão Vale muito mais Eu aprendi Sabe com quem? Pastor Israel Marcelino Meu Deus do céu Quantas vezes Pastor Israel Marcelino Falou Lúcia Fica quietinha Lúcia Fica quietinha Lúcia Eu vou te bater Lúcia Fica quietinha Isso em 1995 96 97 Lá atrás E eu já tinha Três filhos Mas muitas vezes Pastor Israel Falava Quietinho Lúcia Agora é tempo De você Ficar quieta Não é tempo De você falar E eu obedeci E só tive vitória Gente No começo Foi difícil Briguei Comigo mesmo Mas Obtive vitória Então Há tempo Pra tudo Aí diz a palavra Do Senhor Aqui ó Mais um pouquinho Olha Tempo Que vantagem Tem o trabalhador Naquilo Em que trabalha Tendo visto O trabalho O que Deus Deu aos filhos Dos homens Para que ele Os afligir Tudo Fez Formoso Em seu Tempo Tudo Deus Fez belo No tempo dele Não esqueça disso Tudo Tudo que Deus Olha Onde foi alcançado, né? Vai estar, creio que também vai estar o número do meu telefone, o telefone da igreja. Ligue. Ligue para pedir oração. Ligue para falar com a gente. Nós vamos estar prontos a atender vocês. Talvez vocês vão estar com angústia, vão estar deprimidos com esse tempo. Não é verdade? Ligue. Nós vamos sempre ter uma palavra de carinho para você. Uma palavra de Deus para você. Uma palavra vindo do trono da graça. Amém? Vamos estar orando para você, para que Deus venha abrir as portas de emprego também. Para que Deus venha te dar saúde. Para que Deus venha te abençoar cada dia. Amém? Que Deus possa te guardar, meu querido. Minha querida, irmã, irmão, ouvinte da parte de Deus. Feche os seus olhos agora. Nós vamos estar orando por você. Pai maravilhoso, Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que tu colocaste no meu coração, Senhor. Tenho certeza que vai vir ao coração de muitas pessoas, Pai. Jesus nos ensina, cada manhã, Senhor, a estar no teu tempo, Pai. A crer, Senhor, que tudo o que tu faz é bom. Tudo o que tu faz é formoso. Tudo o que tu faz é lindo. Senhor Jesus, venha nos dar graça. E se não fosse a tua graça, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a tua graça, nós não estaríamos neste lugar. E desde agora, Senhor, eu quero que tu vai abençoar o nosso pastor, Senhor. O pastor Denis, Senhor Marcelino, Senhor. Jesus, a sua esposa, Natasha, as suas crianças. Senhor, o rol de membros, os líderes, Senhor, a cada liderança da igreja, a cada obreiro. Senhor, o irmão Vitor, Senhor, que está na frente desse programa, Senhor Jesus. Venha abençoar ele, a sua família, o seu lar. Meu esposo, que tem me dado tanto apoio, Senhor. Jesus, a minha família, Senhor, meus filhos, a nossa igreja, o tempo, Senhor. Jesus, nós queremos que tu venha abrir as portas do céu, Pai. Senhor, que tu venha abrir as janelas do céu. Senhor, venha abençoar a cada um. Venha abençoar aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Aqueles que estão precisando trabalhar, Senhor. Ô, Jesus, abre, Senhor, Jesus. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão com Covid, Senhor Jesus, que estão com positivo. Senhor Jesus, eu te peço agora, vá ao encontro de cada um. Senhor, que nós possamos cantar o hino da nossa vitória, juntamente contigo, Pai. Nos dar a tua graça, nos dar a tua bênção. Senhor, fica conosco, Senhor, nesses dias, Pai. Fica conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. A hora que o pessoal, Senhor, que tu, Senhor, que o povo for assistir, Senhor, dá a tua bênção. Em nome de Jesus, amém? Desde já, eu quero agradecer você. Que deixou eu entrar dentro do seu lar hoje. Eu quero, assim, de coração, de todo o meu coração, que o Senhor possa abençoar a tua casa. Que Deus possa abençoar o teu lar. E eu quero mandar um beijo para cada um de vocês, amém? Continue orando por mim, pela irmã Maria Lúcia, minha senhora Maria Lúcia. E pelo meu esposo, José Américo, pela nossa família, para que nós possamos estar te abençoando. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto